A equipe do repórter Vitor Bonini mostrou toda essa dificuldade logo pela manhã aqui no Bom Dia São Paulo. Era pouco mais de seis e meia da manhã e os trens da estação USP Leste não tinham mais espaço para ninguém. O que você acha dessa situação? Triste, precário. Agora tem que esperar o segurança vir, é isso? É. Segundo nossa apuração, só esse ano foram registrados 127 problemas da CPTM. Interrupções que atrapalham a rotina de quem depende dos trens metropolitanos. Ontem, a companhia disse em nota que o problema é por causa do trabalho de modernização na via, que são obras para que os trens da linha 13 Jade cheguem ao Brás sem o passageiro fazer a baldeação na estação Engenheiro Goulart. De manhã, eu mal consegui, eu fiquei mais de uma hora tentando entrar no trem para chegar até o Brás. E agora, uma fila dessas, aonde que tem cabimento uma pessoa sair de casa às quatro da manhã, dez horas da noite, está pegando uma fila para pegar um ônibus para ir para casa. Sendo que eu vou parar na metade do meu caminho para pegar o trem novamente, isso é um absurdo. Se o passageiro for relevar todas as etapas de desrespeito que ocorrem por parte da CPTM, lá na ponta devia ter no mínimo um aviso. Olha, realmente passaríamos por uma semana muito difícil. As pessoas vão lá e se preocupam, tentam encontrar uma outra maneira, mas não, você é surpreendido com algo que era para acabar no final de semana e vai se estendendo para o resto do dia. Ou seja, não há respeito com o usuário, com o cliente. 6h31 agora, o Thiago Chora está na estação Tatuapé da CPTM, com o gerente de relacionamento, inclusive, da companhia, o Sérgio Carvalho Júnior, que frequenta aqui o Bom Dia São Paulo, como sempre. E aí fica a grande curiosidade, há uma perspectiva, por que não avisou os passageiros, isso aí foi perdido no meio do caminho. Todas as questões que eu fiz ontem aqui, que o Sérgio certamente acompanhou, elas continuam valendo até agora. Se quiser repassar, é claro que você tem as suas também, eu desejo um bom dia a todos. Bom dia. Claro, bom dia para vocês dois, bom dia São Paulo. Então, a gente estava conversando aqui, a Camila Silva já falou na reportagem. Só para você entender, então, são obras de modernização da CPTM, entre a linha 12 e a linha 13, né, eles querem unir essas linhas, para que na Engenheiro Goulart, a estação, aí sim, a gente possa fazer essa baldeação quando pegar os trens da CPTM. E aí o que acontece? A CPTM acabou informando também isso, que essas obras aconteceriam durante este último fim de semana, elas já vêm acontecendo há dois meses, eles usam o fim de semana, até porque há um espaço maior, não é tão movimentada a linha, e eles conseguem fazer essas obras com mais calma. Só que a CPTM tinha avisado que se estenderia até para a operação comercial na segunda-feira. Sérgio Carvalho Júnior, que é o gerente de relacionamento da CPTM, que participa conosco normalmente aqui para falar sobre algumas situações da CPTM. Sérgio, por que a CPTM trabalhou não só no fim de semana, e já estava prevendo estender todo esse trabalho de modernização para a segunda-feira em horário comercial? Vocês não previam que poderia haver esse problema como já tinha acontecido? Sérgio, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia ao Rodrigo. O planejamento feito pelo consórcio responsável pela obra não se concretizou. Infelizmente, eles não conseguiram concluir as intervenções que estavam previstas aí para o final de semana, e nós tivemos que adentrar aí a semana operacional, inclusive causando o problema que nós tivemos ontem. Seguimos com o problema hoje, fizemos um esforço ontem à noite para conseguir resolver o problema, e tivemos que realmente adotar todos os dias possíveis para minimizar os problemas. Evidentemente que a situação das pessoas que foram transportadas num processo de mais lotação, com a interferência da viagem do ônibus, isso sim causa um transtorno. Nós reconhecemos isso, apresentamos realmente as nossas desculpas por isso, e principalmente adotamos as medidas junto ao consórcio responsável pela obra para corrigir não só o problema, mas para evitar uma situação como essa que nós vivemos ontem e hoje. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui, mas eu repito para você, Sérgio, o que a CPTM faz ou está planejando, de que forma a CPTM trabalha para evitar esse maior intervalo entre os trens e esse caos que a gente costuma ver e registra aqui no Bom Dia São Paulo, quando dá algum problema em trens da CPTM, e os passageiros relatam quase todos os dias? A estratégia operacional, ela impacta exatamente no quesito chamado segurança. O número de trens, ele continua o mesmo. Acontece que o intervalo entre eles precisa ser ampliado justamente para que a gente possa garantir a segurança da circulação. E com isso, em determinados horários, a gente tem uma lotação maior do que a habitual. Evidentemente, esse problema da lotação, ele afeta não só as pessoas que utilizam o sistema da CPTM, mas os outros também. Então, isso é uma questão de difícil solução que não depende só da CPTM. As pessoas fazem o seu deslocamento de manhã, todas no mesmo sentido, à tarde no sentido contrário. Essa logística realmente implica numa necessidade da disponibilidade da frota 100% nos horários de maior movimentação de passageiros. Quando a gente tem uma interferência, a gente não pode fazer dentro do programado. O que seria o ideal? Talvez aumentar o número de trens para que essa frota seja um pouco maior sempre, até já trabalhando com essa possibilidade de dar algum problema? A gente já trabalha com a substituição da frota, ampliando o número de trens, e principalmente com a diminuição do intervalo entre as viagens. Em algumas linhas, a gente já consegue operar até com 3 minutos de intervalo entre as viagens. Isso é um número de passageiros a mais que a gente consegue transportar. Infelizmente, quando temos ocorrências como essa, esse intervalo é ampliado e potencializa a lotação dos horários de pico. De forma, o passageiro pode proceder quando ele se sente lesado, né? Por um transporte que não foi cumprido, já que ele pagou esse bilhete antes ou vai pagar na bilheteria. O que ele pode fazer? Porque ele vai chegar atrasado no trabalho, o compromisso dele às vezes cai. O que ele pode fazer? Bom, a principal informação para a tomada de decisão é que ele tem a informação para ele escolher uma rota alternativa. Nós temos todo um esforço, e aí, Rodrigo, cabe a informação sobre o que você comentou de ontem à noite. A partir do momento que a engenharia decidiu fazer uma interrupção total à noite para que a gente agilizasse as obras, a gente passou a divulgar, não só nas redes sociais, nos nossos perfis e principalmente na nossa central de atendimento ao usuário. Assim como nós divulgamos nas estações. Infelizmente, as pessoas realmente têm que fazer o uso do serviço e tiveram essa intercorrência no período da tarde. Mas que a gente fez a melhor divulgação possível, nós fizemos sim. O que acontece é que, infelizmente, quando você junta todas as pessoas no mesmo horário, você tem esse inconveniente que nós vimos. Foi só entender como é que é feita essa obra, Sérgio. É uma obra para interligar a Engenharo Goulart com as linhas 12 e 13, até porque a linha 13 é a nova, que vai até o aeroporto de Guarulhos. Mas só para a gente entender como é que é feito esse trabalho e por que ele exige tanto tempo e principalmente nos fins de semana. Por conta da complexidade que exige. Vamos imaginar e até para traduzir de uma forma simples para os nossos telespectadores. É a questão do seguinte, você precisa ligar uma linha na outra. Para isso, você precisa interromper a circulação de trens. Você corta os trilhos e junta esses trilhos novamente. Só que junto com os trilhos, você tem todo o sistema de sinalização, você tem o sistema de alimentação elétrica, que é o que nós chamamos de rede aérea, e isso é de uma complexidade grande mesmo. Quando você não consegue cumprir a etapa planejada, você tem o problema que a gente enfrentou ontem, está enfrentando hoje, e nossa perspectiva é que a gente conclua tudo isso até amanhã. Vocês trabalham com essas situações de talvez não se cumprir o planejamento? Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa? O que é o que aconteceu nesse fim de semana e ontem? A alternativa foi garantir que os trens circulassem com menor velocidade, sem os AMVs, que são os aparelhos de mudança de via, que dariam outras alternativas para que a gente pudesse agilizar a operação. Nós não tínhamos essa condição. Então, nós garantimos que os trens circulassem com velocidade reduzida, sempre dentro da mesma linha, sem alteração de linha, e com isso nós tivemos a possibilidade de manter o serviço durante todo o dia de ontem. Rodrigo, você tem alguma pergunta aí do estúdio? Não, as imagens de ontem estão rolando aí, as imagens de ontem estão rolando no ar, e certamente o Sérgio já viu. Eu queria saber a opinião dele, ele acha razoável esse tipo de situação? Essas pessoas sendo embarcadas dessa maneira, perdendo o ar, inclusive, dentro do vagão? A CPTM não deveria tomar uma outra medida, uma outra atitude para evitar esse tipo de coisa, para que as pessoas não passem mal dentro de um trem? Ele está ouvindo, ele vai responder. De fato, não há medida razoável, não, Rodrigo. A lotação dos trens, a melhor opção era a pessoa realmente não embarcar, para atrasar a sua viagem e tentar embarcar num outro trem com melhor condição de embarque. Eu reconheço que as pessoas não têm o tempo para esperar, e a informação, principalmente para aquelas que estão se deslocando para o trabalho, para justificar o seu atraso, foi provocado por um problema no deslocamento entre a sua casa e o trabalho. Agora, evidentemente que não há alternativa. Você, num meio de transporte de alta capacidade, como é o trem, não há ônibus que substitua, não há carro que substitua, não há bicicleta que substitua. O que substitui é uma atitude. Ontem, nós poderíamos ter falado, inclusive, e isso nós contamos sempre com o apoio de vocês, para informar, e informar a rota alternativa. A linha 11, por exemplo, é uma rota alternativa para quem está e mora na região da linha 12. Eu sei que exige um maior tempo de deslocamento, mas pelo menos seria uma melhor condição de deslocamento pela linha 11 do que pela linha 12. Essa informação vale para hoje, inclusive. As pessoas que têm a capacidade ou a possibilidade de mudar a sua rota fazendo o caminho pela linha 11, vão encontrar a viagem de maneira mais rápida e mais segura. E com isso, não tem... pode contar com a gente, vocês sabem disso. A gente está discutindo aqui credibilidade, inclusive. Quando você diz que a CPTM está disponibilizando as informações, muitas vezes, para a gente aqui, a informação chega depois pelo próprio usuário, porque o aplicativo, porque o site da CPTM, ele não é atualizado. Ou seja, é falta de credibilidade. Por isso que as pessoas, elas acabam meio que não confiando naquilo. Então, quando tem a informação, inclusive, para a gente, correta, do que vale, do que é eficiente, as pessoas buscam outro caminho. A gente está junto nessa história. Só que as coisas, às vezes, não andam em paralelo. Eu só queria aproveitar, Sabine, me desculpe, porque, para a gente ter aqui a certeza, porque no relatório de administração 2017 da CPTM, ele fala que algumas obras da linha 12 estão suspensas por falta de dinheiro. Eu queria saber se isso daí é oficial. O que está acontecendo? Falta dinheiro mesmo? Mesmo com tanta gente andando na CPTM? Rodrigo, o relatório da administração é um documento oficial, sim. Se houve um remanejamento orçamentário, deve estar explicado, inclusive, nesse próprio relatório. Eu acho que vale, nessa situação, mais do que a justificativa dos problemas que a gente teve, enfrenta todos os dias, é a gente encontrar uma solução. Quando você fala da questão da informação, que o usuário acaba falando primeiro com vocês, ou conosco mesmo, é porque ele está dentro do sistema, ele está dentro do trem, ele está sentindo o problema na hora. Muitas vezes, o nosso condutor, o maquinista, ele está tomando uma providência para restabelecer a circulação, ou mesmo para retomar aquilo dentro da normalidade, ele precisa de um tempo. Cinco minutos dentro de um trem lotado é muito tempo. De fato, é muito tempo. Ninguém gostaria de passar por isso. Nós também não gostamos de prestar esse tipo de serviço, mas, infelizmente, nós enfrentamos essa realidade. Nós sofremos interferências externas, nós sofremos curatos de vandalismo, e nós também temos problemas estruturais que causam as ocorrências, como foi esse caso de ontem. E, além de tudo, falta dinheiro para poder melhorar o sistema? Olha, eu não poderia apontar que falta dinheiro. O que nós tivemos, e é o que você está mencionando sobre o relatório da administração, é um fato. Houve um remanejamento, está no relatório, é um documento oficial da empresa, então não há o que contestar. A informação é essa mesmo. Agora, nós estamos trabalhando para melhorar isso, para não faltar o trem, para não faltar a viagem para o passageiro, para concluir dentro do que a gente programa e planeja todos os dias. Realmente é difícil a situação do passageiro, que paga esse valor todo, e, por seu lado, a CPTM não tem dinheiro para poder melhorar o sistema. Enfim, o que a gente pede, então, na medida do possível, é que essa informação chegue de forma mais clara aqui para a gente, para que possamos contribuir, ajudar todas as pessoas que estão nos assistindo aqui de manhã, para que elas possam ter uma vida um pouco melhor. Conseguir chegar no trabalho, no horário, ou não tão atrasada. Na hora da busca, o emprego, que a gente sabe que é difícil também, entendeu? Você se programar melhor, para não começar um dia já tão cedo, perdido, por causa de um serviço que muitas vezes não funciona direito. Rodrigo, e eu queria acrescentar, Sérgio, e tem uma previsão de normalização, porque ontem a expectativa, inclusive, dos passageiros, é que, tá bom, ontem teve o problema, trens com velocidade reduzida, mas que o problema seria sanado, aquelas obras seriam interrompidas ontem, né, as de modernização. Hoje o problema continua. Você pode dar uma previsão para esses passageiros? O que eles podem esperar? Sim. Nós estamos trabalhando hoje durante todo o dia, nós vamos fazer novas intervenções hoje durante o dia, justamente para que amanhã a gente esteja com a circulação dentro da normalidade. É um esforço de toda a empresa para que a gente corrija, um problema que nós enfrentamos no final de semana. Vamos imaginar o seguinte, não foi possível a empresa contratada para realizar o serviço concluir dentro do prazo planejado. Nós tivemos que mobilizar todo o esforço para que a gente conseguisse fazer isso durante a circulação. Isso é muito complexo, porque você realmente precisa interromper para você conectar os trilhos, conectar o sistema de sanalização. Então, a nossa previsão é que amanhã esteja normalizado. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, e amanhã nós estaremos à disposição para dar informação também, e eu espero que a informação seja muito melhor, que o serviço seja muito melhor do que está hoje. Sérgio, lembrando que é uma obra de modernização que vai durar alguns meses ainda, um bom tempo, é uma obra demorada. Agora, tem vários fins de semana pela frente, né? Como vocês vão trabalhar para que isso não aconteça de novo e não invada a operação comercial? Por exemplo, já no próximo fim de semana, quando isso se retoma. Como cobrar dessa empresa, então, para que ela cumpra o prazo? Todas as medidas contratuais já estão sendo adotadas. Inclusive, a nossa equipe de engenharia já está mobilizada justamente num plano de continuidade como esse. É inadmissível a gente passar por uma situação, e principalmente o passageiro, viver uma situação como viveu hoje, ontem e está vivendo hoje. Nós não queremos isso, nós não trabalhamos para isso, nosso objetivo é prestar um serviço com regularidade. Temos problemas? Temos sim. Então, vamos lá.